Eu vou citar um exemplo pra vocês Agora é fera Do pão de alho Ó Não sei se dá pra ver o preço de vocês aqui ó Tô filmando aqui na mão da frente tá 14,75 Santa massa Pensa que pão de alho é top Vou pegar a notinha depois Colocar no vídeo Pra vocês calcular quantos te dá de margem de lucro Vamos claro Não esse aí não, vamos Tá eu e minha pequena aqui ó Vamos pequena Galera Dependendo dá pra você pegar umas peças Que tá no vácuo assim, tá ligado Dá pra fazer isso Só que vamos pegar no quilo Eu tô falando com vocês aqui Eu tô Um dos melhores mercados do Criabá Mato Grosso Pra mim acho que é o melhor Entendeu E vou mostrar pra vocês Que a carne é As carnes é coisa do outro mundo Olha o quilo do contra filé Tá vendo Eu sei que o valor tá surreal Mas tô pegando no mercado Classe A Só pra dar um exemplo pra vocês Como o prensado espetivo pequeno Tem mercado aqui muito mais barato Mas não com essa Tentei com essa qualidade Um homem tipo 6 Açougue Só que eu tô vindo pegar no mercado Que eu vou fazer um churrasco lá em casa Porque Eu vou falar a verdade pra vocês Eu gosto de fazer espetinho Gosto de comer churrasco Então hoje o que eu pensei Vou pegar um contra filé Uma pecanha Posso pegar uma Um pílpico vazio Um pacuzinho Opa, tudo bom? Me dá um quilo de contra filé É Pra grelha É um dedo Ali ó O que acontece Vou revelar um dos temperos pra vocês Vou revelar o sal grosso Que sal que eu uso E vou dar umas dicas bacanas E garanto pra vocês Que o segredo do vídeo Não vai ser nem a questão do espetinho Vai ser a questão de Clara Fala com o povo Clara Hoje vai ter espetinho E coraçãozinho Mais tarde coraçãozinho Coraçãozinho também? Coraçãozinho? E meia da asa? Meia da asa também? Meia da asa? Filé de frango? Esse espetinho pequeno Eu vou fazer exemplo da carne Mas os espetinhos Já tá alguns no vaco Que é mais detalhado Pra vocês mostrar Como que é o Beabá Entendeu? Aí Eu vi o carvão aqui De uma amiga minha Da Pamela E do pai dela São Paulo Muitos que perguntam Daquele vídeo que eu fiz do carvão Lembra? Do extra usado Que é muito escrito Cara Eu peço no carvão Brasão Top Obrigado hein Só Galera Do churrasco E ela tá esperando O coraçãozinho dela E muitos falaram do carvão Eu vou ver se deixo no link Embaixo Do carvão da minha amiga Tem vários carvão Porque aqui no mercado Igual eu falei pra vocês O eucalipto O carvão vegetal Que é o faça fruta Todos são bons Não é que eu pujo o saco Do seu pau Da Pamela Não Do brasão Mas pra mim Não tem pra bater E galera Muito desfalado Vamos Queijo dá dinheiro Queijo não dá Vamos lá Vamos pegar um queijinho mais Se eu pegar Se eu pegar esse 28 reais O quilo aqui Não vai dar Então vamos pegar Um queijo coalho Mais em ponta Um queijo em espeta Vou pegar só um pacotinho Beleza? Minha filha até chora No queijo Então Voltando aqui Olha o tipo Do contra filé E galera Fica comigo Que eu vou revelar O sal Pra vocês Um dedo pra grelha Eu não pedi pra cortar Espetinho Eu vou fazer o corte Presunto Queijo Presunto E o queijo Que você gosta É esse daqui Queijo Vamos Estou fazendo Comprar pra casa Também Senta aí Senta Comprar pão Também Então vamos E agora eu vou ligar Pro amigo meu Levar o espetinho Na casa dele Pra ele ajudar eu gravar Colocar um vídeo top No YouTube Galera Desculpa se eu tô filmando Vibrando Pra cá Tremendo Mas é que é realidade É o beabá É a prova dos nove E Clara Hoje vamos fazer O churrasco Não vamos? Bom O churrasco top Hã? Aí vocês falam Jonathan Tá eu Minha esposa Vai estar Amigo meu E minha filha Ah Mas um quilo Vai ser Pouco Galera Mas vai ter filé de frango Vai ter meio da aço Tem pão de alho E No final do vídeo Eu vou revelar O anse que der Um quilo de contra filé No menor mercado Fica aí Mentira Galera Eu vou revelar agora Vou tentar olhar pra vocês Aqui Tá vendo? 72 E 79 Então isso que eu vou falar Aqui pra vocês Eu vou ensinar pra vocês O passo a passo Detalhado De quê? De como empreender Porque se você acha Que você vive com salário mínimo Hoje nem sei quantos que falaram Mil, mil, duzentos Mil e pouco Eu nem sei Vamos clara Vou pegar o pão de bisnaga Eu nem sei quantos que tá Mas eu tô dando só uma visão Pra vocês Calma Eu não achei o pãozinho de bisnaga Qual que é o pão? A turma da Mônica Vamos fazer teste aqui O pão puma Senta aí Senta aí Senta aí Vai Eu vou deixar você ir Tchau Senta Tô cantando aqui Por isso que eu tô gravando Meio assim Senta galera Então eu vou falar pra vocês Vou ensinar pra vocês Empreenderem de forma certa Como trabalhar com os petinhos Tô falando meio que assim Deitado Tô empurrando o carrinho Tá galera? Então eu tô falando pra vocês aqui Eu vou ensinar pra vocês Passo a passo Isso aqui é um vídeo Que eu vou deixar no canal do Youtube Tô gravando de pé Não sei como vai ficar Passo a passo Como empreender com os petinhos Tudo detalhado Não beba A galera tá fazendo churrasco em casa Pra mim comer Ficar tranquilo Vou ensinar os trupe Como acender o carvão De forma correta Alto detalhe Se liga Calma Relaxa Beleza? Clara Dá tchau pro povo Tchau Fala tchau povo Fui Fui